Olá, tudo bem? Se você parou aqui nesse vídeo é porque está buscando mais informações sobre esse produto para tratar a sua visão, esse que está aqui no título do vídeo, tá? Então fica comigo até o final que eu vou te passar muitas informações e detalhes e se de fato ele funciona, certo? Então, esse produto para a visão, ele é bom, vale a pena, de fato aí funciona? Gente, meu pai tratou com ele há mais de seis meses atrás, tá? Porque ele estava com problema de visão, estava bem ruim mesmo pela idade, também tinha muito embaçamento, não chegava direito à noite, não conseguia ler livros, nada, tá? Começou a tratar, porém, depois de três meses de uso, sentimos nenhuma diferença, inclusive ele teve aí alguns problemas de efeitos colaterais, como tontura, né? Não melhorou nada a visão dele, então como ele já é um pouco mais de idade, nós ficamos com medo que ele continuasse a tratar, né? Já que ele estava tendo também esses efeitos colaterais. Então, a gente parou o tratamento ali, né? Mas eu não estava contente com a situação dele e um dia eu desabafando com uma colega minha de trabalho sobre a situação dele, ela comentou que tem uma avó que também estava com problema de visão, né? E tinha, então, encontrado um tratamento natural para ajudar, então, a enxergar melhor e ela me indicou. Daí ela disse, ó, minha avó tomou certinho, não teve nenhum efeito colateral, então, se o teu pai é um pouco mais novo ainda com a minha avó, né? Testa, quem sabe? Então, a gente começou a testar, fazem já dois meses que meu pai começou a testar esse tratamento para a visão. E, gente, realmente, olha, no primeiro mês já, né? Chegando ali os 30 dias, ele já estava conseguindo enxergar melhor, tá? Ele conseguia enxergar as coisas de longe que ele não conseguia mais ler. Começou a voltar a ler livros como ele queria, começou a enxergar melhor à noite. As dores de cabeça também reduziram muito, porque ele tinha muitas dores de cabeça pelo problema na visão. E o melhor, ele não teve nenhum efeito colateral, que é uma questão que, realmente, a gente tem que ter uma cautela, um cuidado maior, né? Então, antes mesmo dele começar a tratar, eu olhei melhor, pesquisei sobre esse tratamento, né? E eu vi que ele era aprovado pela Anvisa, era um produto 100% natural, então, não tinha aí problemas de trazer danos, né, para a sua saúde. Então, por isso também que a gente começou a tratar. Quando nós compramos ele, né, que é pelo site oficial, que eu deixo para vocês aqui abaixo na descrição e é fixado no primeiro comentário, é somente nesse site aqui. Você não vai estar encontrando aí em outras plataformas como Shopee, Amazon Americanas, nada mais. Após fazer o pedido, ele chegou em 10 dias na nossa casa, então, ele já começou a realizar o tratamento. Estava ali sedento, né, para ter resultados, para enxergar melhor. E foi muito bom que a gente confiou nesse tratamento, que só trouxe, então, aí benefícios para o dia a dia do meu pai. Mas, claro, né, gente, para funcionar, para você obter os resultados que você tanto deseja, não adianta tomar somente uma semana, duas semanas e achar que já vai enxergar normal, né, outra vez. É muito importante que você trate da forma correta, que é indicado por, no mínimo, 3, 4 meses, tá? Isso de acordo com a lesão, né, qual o problema que você tem na sua visão. Então, para uns pode funcionar em 1, 2 meses, para outros pode ser 3, 4 meses ou mais, depende muito. Então, trate da forma correta e indicada. E por se tratar de um produto aí que é natural, você pode estar tomando ele por um tempo indeterminado, tá? E não vai te trazer nenhum mal para a sua saúde. Então, é isso, gente. Eu espero ter te ajudado aí com mais informações sobre esse tratamento natural para a visão, que você ou seu ente querido, para quem você está procurando tratamento, consiga voltar a enxergar melhor, assim como eu consegui conquistar isso para o meu pai. Certo? Então, eu fico por aqui. Até mais!